Lucas, eu falei com você, Lucas, você trabalha o quê? Você é músico? Trabalhar mesmo? Eu sou comediante, eu sou comediante. Mas o músico era o seu sonho de criança, assim? Ou você tinha um outro sonho quando você era criança? Quando você era criança, você queria ser músico e se tornou... Pô, você alcançou seu sonho, cara. Parabéns, Lucas. Você é um campeão. Você ouviu o Lucas Neto e o Felipe Neto e seguiu seus sonhos e hoje você alcançou... Não, nada a ver, tô falando bosta. Eu sou comediante, mas eu gosto de ser comediante, mas se eu pudesse eu teria uma outra profissão. Tem até a ver com música, outra profissão que eu queria ter. Que eu queria ser o cara que fala... O quê? Em show de música ao vivo. Eu queria ter essa função na vida, sabe? Eu queria ser profissional disso, sabe? E eu acredito que quando você tem um sonho, você tem que visualizar os sonhos. Tem que ver na sua cabeça que ele se materializa, entendeu? E aí eu me vejo nesse trampo. Eu me vejo, me vejo no palco. Com o meu microfone. Só que eu tô no canto. Eu fico lá no canto, porque eu quero ser esse cara, eu não quero ser de qualquer um. Eu quero ser esse cara do Wesley Safadão. Não, porque o Wesley Safadão deixa o tempo certinho pra mim. Eu sei que é específico, mas é porque ele deixa certinho o tempo pra mim. Eu vejo ele cantando e cantando. Tô namorando todo mundo. 99... Se eu meto o quê no meio, a música fica muito melhor. Tô namorando todo mundo. O quê? 99%... Dá vontade de dançar e junto, a música fica muito melhor. E aí eu me vejo no palco, entendeu? Aí eu tô lá no palco e o Safadão tá lá, né, no meio, porque ele é o principal. Aí o Safadão tá arrebentando lá, cantando, e eu tô aqui só esperando o meu momento de brilhar. Porque eu tô aqui, eu tô aqui. E aí a galera canta junto, vibra, bate palma, eu ia ser realizado. Eu ia ser muito feliz. Muito obrigado, deu o meu tempo, o Safadão é muito legal. Muito obrigado.